Salve, leisada! Começou, hein? E hoje trazendo aqui pra vocês Free Fire, hein? Fogo livre, Free Fireão. Jogo aqui muito pedido aqui pra galera. Pra quem é novo aí no canal, seja muito bem-vindo. A gente sempre traz pedidos aqui, a cada pedido da galera. A gente tá trazendo, resolveu aqui, trazer o Free Fire, hein? Vamos ver aí, velho. Ajuda aí, galera. Vamos passar vergonha junto, hein? Primeira vez jogando. E vamos nessa, velho. Segue aí. Começou, hein? Vamos aí no aviãozão pra pular. Vamos segura. Bom, e vai deixando aí no comentário, galera. Pra quem não conhece aqui o canal, hein? Que é novo, tá chegando agora. Deixa aí nos comentários qual jogo que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal, beleza? A gente vai tentar trazer aqui. Como é que faz aqui, velho? Aí? Ah, tá. Pera aí. Abri paraquedas, mano. Abriu. Beleza. Tão caindo. Tipo um bate-roela aqui, né, velho? Só que... Pra celular. Nossa, velho. Demora muito. A gente já matou aí. Pera aí. Pera aí. Ah, tá. Dá pra correr. Meu Deus. Pega. Passou direto. Ah, meu pai. Pera aí. Peguei o quê aqui? Pra cá, macho? O jogo tá bugado. Peguei. Como é que eu pego ali a arma? Pra cá, mano. Meu Deus do céu. O que é isso? Aí, peguei. Colete. Arminha, arminha. Bala. Bala, bala, bala. Pega a bala. Pega. Ah, já pegou. Pulou. Pera aí. A zona segura mudou. Eu vejo o minimapa. Como é que eu faço pra ver o minimapa, meu Deus? Pera aí. Onde é que tá, gente? Ah, tá aqui. Cota. Ah, tem que apertar pra sair? Sai daí, mano. Como é que eu volto? Ah, voltei. Nossa, aquele desespero. Achei outra arma. Como é que eu mudo? Aí. Essa aqui. Ai. Nossa senhora. É bala. Atira nele, véi. Atira, mano. Meu Deus do céu. O negócio tá bugado demais, véi. Um só. Meu Deus. Bala. Matei. Boa. Nossa, não dá pra... Agora, mano. Acho que eu fiz besteira aqui, mano. Ah, beleza. Pera aí. Pegou o equipamento do carinha aqui, mano. Qual é o mapa? Ah, mano. A gente te... Mouse sai, véi. Por isso que eu não tava conseguindo acertar o cara. Carrega. Pega munição. Pega tudo. G. Ah, mano. Pera aí. Já bateu um, hein. Nossa primeira... Nossa primeira kill. Cadê? Não tem ninguém, véi. Gente, que é num lugar que não tem ninguém, véi. Quero bala, véi. Bala. Ai. Assim não, véi. Quero bala. Mata. Mata ele. Boa, garoto. Aqui não, rapaz. Espetulizo. Como é que cura? Como é que cura aqui, rapaz? Curou. Passa a bandana. Nossa, peguei uma... Uma... Uma foice aqui da morte. Onde é que a gente vê nossa vida, véi? Zona segura está diminuindo. Não consigo ver a zona segura. Tô dentro da zona segura? Acho que eu tô dentro da zona segura. Ah, nossa barrinha de HP tá aqui embaixo, véi. Pera aí. Vou curar mais. Cura tudo. Curou. Esperar. Aí. Kit médico. Isso aí é louco, mano. Muito bom. Cadê? Ah, tem mais um. É só chegar que é bala, rapaz. Peguei tudo. Pera aí. Pega aqui o kit médico, zé. Como é que troca? G. Boa. Carrega. Carrega. Carreguei. Ei, não tem mais ninguém? Lá? Tem mira nessa arma. Isso aqui tem. Olha lá. Boa, garoto. A zona está diminuindo. A zona está diminuindo. Está em um lugar bom. É bala, papai. Aqui não. Espetulizo. Carrega. Tirador de elite do Free Fire. Aqui, cadê? Não foi? Para cá. Peguei. Não sei o que foi, mas peguei. Lá em cima, velho. Me checa lá em cima. Precisão privilegiada. Isso, jogo muito. Nossa senhora. O cara está metendo bala na gente. Mata ele. Boa. Já era. Despeita, rapaz. Faltou só uma musiquinha aqui, velho. Está muito... Paradão. Só é bom para escutar a galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Toma. Está correndo. Pulou. Errei tudo. Acertei. Ah, danado. Fugiu. Ai. Nossa senhora. Ah, papai. Aqui não. Ai. Está tirando a gente aí, velho. Olha lá. Ah, bandidinho. Ai. Toma. Espera aí, rapaz. Me respeita. Respeita. Ele. Pega ele. De longe, papai. Aqui não. Está fazendo a festa no Free Fire, rapaz. Manda vim. Manda vim. Para cá, velho. Pega o kit. Pega o kit. O chile já está cheio, velho. Vou jogar fora. Meu Deus do céu. Sai daí, velho. Mata. Mata esse danado. Fugiu, safado. Vamos se curar. Ah, bandido. Tirou na gente e fugiu, velho. Mais um ali, ó. Peguei. O cara correu para cá, velho. O cara correu para cá, mano. Mais um ali embaixo. O circo está fechando, velho. O circo está fechando. Correu ali, correu ali. Eu vi, eu vi. Vou para casa, velho. Nossa senhora. Olha lá, olha lá. Ai. Ai. Peguei mais um. Nossa, velho. Sou muito bom. Tirado de elite. Olha lá. Ai. Correu. Ah, bandido. Carrega. Vou matá-lo agora. Ah, danado. Cura, velho. Cura, 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 cura. Cura de novo. A zona está fechando, velho. Ai. Filho da mãe. Nossa senhora. Está vindo dar um de bala. Ai. Ah, está abaixado. Ah, mentira, velho. Eu estava atrás da árvore. Ah, danado. Ficou abaixado, velho. Ah, mentira, velho. Eu ia ganhar essa bagaça. Vamos aí, velho. Segunda partida, velho. Vamos ganhar essa bagaça agora, hein. A outra não valeu não, velho. A outra foi sacanagem. O cara pegou na trairagem ali. Vamos para cima. Agora vai, agora vai. Como é que faz? Vai cair mais rápido, velho. Esse cara já estava com ela lá no chão quando eu estava lá, mano. Vamos aí. Vamos pegar nossa arma aqui. Aqui, aqui, aqui. Parece que está com um cara... Já matou. Nossa. Tem que cair. Esses caras já estão matando, velho. Olha, já matou outro. Aqui. Corre. Corre. Pega. Pegou um taco de baseball, velho. Olha o cara caindo ali. Meu Deus. Corre. Pegue a arma. Tem munição aqui. O que é isso? Não sei o que foi que eu peguei, não. Tem uma mochila. Peguei. Tem arma nessa bagaça. Tem arma ali. Vai, mano. Pula. Amor de Deus. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu vi. Pega. Boa, garoto. Bota a arma. Ficar aqui já, velho. Não tem colete. Não tem nada, velho. Subir aqui. O que é isso aqui? Meu Deus do céu. O cara tirando a gente já, velho. Ah, danado. Olha lá. Nossa, a gente é muito ruim de mira, velho. Toma. Fizilei. Vou passar a arma aí pra longe, velho. Fechado aqui o depósito. Aí. Peguei. Eu não passo aqui, velho. Pera aí. A gente tá aonde? A gente tá no lugar bom, velho. Tá no lugar bom. Tem uma arma ali, tem uma arma ali. Pera aí. Caixinha aqui, ó. Ai. O cara é ruim, o cara é ruim. Peguei. O cara é ruim de bala, velho. Peguei a maleta dele aqui. O que ele tem? Munição e uma... MM-60. Não sei. Eu tô querendo... E outra arma, velho. Essa arma é muito ruim. Cá. Sobe, mano. Meu Deus do céu. Ficou preso na escada. Olha lá. Nossa, velho. O cara é rápido, velho. Meu Deus do céu. Tem uma cena na escada lá, ó. Correu, safado. Carrega. Ah, rapaz. Respeita. Que agora... Agora é bala. Ai. Nossa, essa daí. Levei. É? Boa. É bala, rapaz. Respeito liso. Pega. Pega tudo. Troca. Como é que troca aqui, velho? Aí. Bora. Bora. Vai dentro. Cadê? Tô bem no meinho. Na verdade... Mas pra cá, né? A gente tem que ir. Na zona muito aberta, velho. Aqui. Pega a galera. Na mata. Que nós é selva. A gente é bom de mira, velho. Pra cá. Tá só musiquinha aí de fundo. Peguei cinco. Tem 32 vivos. Que eu esqueço, velho. Que dá pra baixar. Só. Moda stealth, velho. Moda stealth. Não faz barulho. Ai. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera aí. Rui de bíblia, velho. Toma. Você tá doido. Que susto da gota, mano. Pega nitrairagem. Pô, não carrega, velho. Toquezinho que a gente... Se mexeu, o cara para de... De... Se curar. Pode nem se mexer, velho. Que negócio errado. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ó lá. A bala. A bala bonita. Ô balão. Toma. Menino. Aqui não, hein. Espeita, rapaz. Pra cá. Eita. Aqui tá fechando, né. Círculo tá vindo. Círculo tá vindo. Círculo tá vindo. Ai. Tacaram o alarme aí, velho. Ah, caralho. Toma, safado. Ah, danadinho. Tava agachado, não foi? Toma. Porra. Toma. De longe, papai. Pega, pega tudo. Pega o... O... O kit também. Ó a outra ali. Nossa, que bala bonita, velho. O cara sumiu, velho. O cara sumiu, mano. Do nada. Acertei. O cara não sabe nem de onde ele tava. Levando, papai. Ó lá. Toma. O cara sumiu de novo. É hack. Toma. Até de hack nós mata. O cara tá sumindo, velho. Não. Sumiu também. Acho que é a distância, meu Deus do céu. Que jogo bugado. Nossa. Peguei. Carrega. Carrega que nóis é. Tirador de elite. Pega de longe. Bonito. Que os caras vem pra cima, nós descarrega aqui. Aqui, né? Só. Aí toca. Só aí toca, bonitinho. Passou, a gente derruba. Cá. Tá fechando aí no mapa. Cadê? É um ali, é um ali, é um ali. Ah, danado. Já era. Ah. Pega sim, papai. Já vinha correndo. Bonitinho. Pega as minhas caixas. Aí corre. Corre que o bagulho tá fechando, velho. Corre. Abaixa. Salvo. Tamo salvo. Sussa. 13 abate. Muito, pô. Tu é doido. Tô aqui, ó. Visão 360. Entrei. Vai daí. Pula. Errou. Fiquei preso. Sai daqui. Ó só. O cara passou voado, véi. Já era. Peguei. Tem mais um por aqui. Tô atrando feito louco, véi. Nossa, vai fechar de novo, véi. Eu não tô vendo o cara, véi. Tô vendo o cara, véi. Ele ali. Ele ali. Pega. Peguei. Boa, garoto. Tô aqui nas minhas costas. Pega. 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 Ali, 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 ali. Vai, mano. Mira. Peguei. Tava minhado. Ai. Meu Deus do céu. Cadê, véi, o cara? Ah, véi. Mentira do caramba, véi. Foi quase, mano. Puts. Fiquei em segundo, véi. Quase, mano. Tô vivo, véi. Peguei todo mundo. Tô muito bom, véi. Tô doido. Fiquei em segundo, véi. Tá bom demais. Bom, é isso aí, galerinha. Vamos ficando por aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu tinha falado lá no início do vídeo. Pra quem é novo aí e não conhece, cara, é só mandar aí na descrição ou embaixo nos comentários, tá? O game que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal. Deixa aí, mano. Que a gente vai tentar trazer aqui pra vocês. Mesmo que seja diferente, a gente vai dar uma procurada. E se der, a gente traz aqui pro canalzinho, beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima.